Música Pessoal, Thiago aqui de volta, resolvi fazer esse vídeo aqui um pouco antes do grande lançamento de novo drone aí da DJI porque vazaram mais algumas informações aí, mais fotos, mais vídeos do produto que eu vou deixar rolando aqui na tela e a informação principal que eu achei que valeu a pena estar trazendo um vídeo há menos de dois dias aí antes do lançamento lógico, nós vamos estar descobrindo tudo isso realmente no site da DJI daqui menos de dois dias mas a informação principal é essa que você está vendo aí na caixa do produto onde mostra ultra leve 249 gramas essa informação para mim é a principal porque era aquilo que muita gente estava esperando um drone abaixo de 250 gramas que possibilita as pessoas a comprarem esse drone e já usar de cara sem precisar correr atrás de homologação, de certificados, sem precisar registrar o drone ele é praticamente considerado um drone brinquedo quando tem esse tamanho aí com esse peso o tamanho dele vocês estão vendo aí sendo comparados com outros drones da DJI realmente ele ficou bem pequeno, bem portátil porque todos os braços eles são retráteis então ele ficou bem fácil de carregar e com esse peso então você acaba nem sentindo se precisa colocar ele numa mochila, bem interessante então, bem importante essa informação que acaba de ser revelada os outros rumores aí sobre as características que são importantes e que a gente tem que esperar para ver se realmente é verdade ou não é que parece que o filme com esse drone vai ser no máximo em até 2.7K parece que ele não vai filmar em 4K justamente para preservar a linha Mavic Air já que se esse drone aí tivesse realmente uma imagem tão boa quanto o Air como ele tem essas especificações aí de um peso ultra leve eu acho que sepultaria as vendas do Air, então era muito importante que para manter as vendas do Air a DJI fizesse alguma coisa em relação ao vídeo que esse drone vai poder proporcionar então eles abaixaram um pouco não trazendo o 4K, então eu acho que isso aí realmente vai ser uma verdade para realmente ele poder ser inserido aí no lineup aí total da DJI sem que atrapalhasse o Air então eu acho que essa informação de 2.7K é bem verdade independente dele filmar ou não em 4K, eu acho que a outra informação que todo mundo tem que esperar para ver e tem muita gente falando que esse drone pode existir uma autonomia de 30 minutos isso para mim seria incrível, eu ainda acredito que fique naqueles 18 minutos que foi os primeiros rumores há um tempo atrás que falavam sobre a autonomia de bateria dele mas agora tem muita gente falando aí que são 30 minutos, 1 minuto a menos que o Mavic 2 se realmente isso for verdade, tiver 30 minutos de autonomia de bateria e esse peso de 249 gramas olha, vai ser um drone excelente aí para o consumidor recreativo aliás, eu acho que vai ser imbatível bom, é isso, eu fico por aqui, vamos aguardar então as informações oficiais no site da DJI vai sair dia 30 de outubro e aí a gente volta aqui para falar das especificações o que eu achei desse drone, para quem que ele é destinado e é isso, se você curte conteúdos como esse se inscreva no canal, curta esse vídeo e até o próximo, até mais! Tchau!